Mas será que eles não vêem, não lhes passou pela mona? Ao invés de uma plaquinha tinham posto um bar? Será que eles não vêem, não lhes passou pela mona? Ao invés de uma plaquinha tinham posto um bar? Será que eles não vêem, não lhes passou pela mona? Ao invés de uma plaquinha tinham posto uma platona? Será que eles não vêem, não lhes passou pela mona? Ao invés de uma plaquinha tinham posto um bar? E viva a Alcântara que tem uma placa bem grande! A Alcântara tem uma... Lindo! Obrigado meninas! Fantástico! Meus amigos, quem quiser comprar uma recordação do Zé do Pipo pode fazê-lo aqui na taxinha do Zé do Pipo.